Se é o DJ PHMPC, é o DJ do Zimbú. DJ PHMPC. Fazendo barulho igual granada, pô. O pesadelo está de volta. Vários carros de som, música em altíssimo valor. O grande brasileiro é isso e aquilo, ó, roubado, filha da puta. Tá falando de nós, é porque tu escuta a nós, não é o teu cusado. As imagens mostram homens exibindo pistolas e fuzis sem qualquer preocupação em serem incomodados pela polícia. Se carro, bicho na favela, jogando os bico pra fora. Sabe que é cena proibida, é o que as vagabunda gostam. Cabelo rosa, corpo tatuado, freio da Blaze, a cara do empada. Oi, deixa subir, Patrícia, que aqui, que aqui tem bandida. Então faz só chuca, pega com tudo. Sarra no menor que tá de igual com a cintura, então faz só chuca. Sarra no menor que tá de igual com a cintura. Deixa ela, deixa ela vir sarrando, passa a checa de malandro, vai. Deixa ela vir sarrando, passa a checa de malandro, vai. Sarra no menor, Sarra no menor que tá de igual com a cintura. Sarra no menor, Sarra no menor, Sarra no metro que tá de igual com a cintura. Vai ser tampos, tá picante, que vai deixar você rico. Mas torna sua voz e tá com pressão de tanto trito. Ela fica de quarto, ela quer tomar bandida, não vai perdoar. Ela quer roça, o G3, ela quer roça, o AK, ela quer sarrar. O G3, ela quer caca, o AK. Ela quer ouro, quer poder, quer formar a vida elegante. Descer, decenária, quer dinheiro. Joga por céu, cabocê tá nem tráfico, mano. Joga por cê tá na pica do moleque, que trafica, vai. Joga por cê tá na pica do moleque, que cê tá filha. Então faz só chuca, pega com tudo. Sarra no menor que tá de igual com a cintura, então faz só chuca. Pega com tudo. Sarra no menor que tá de igual com a cintura. Sarra na peça, Sarra. Sarra na peça, o bucetão. Sarra no menor que tá de igual com a cintura, mas essa pira é anão. Trepa, trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta. Sarra na peça, Sarra. Sarra no menor que tá de igual com a cintura. Sarra é os criminoso, cria da favela. Quer os criminoso, cria da favela. Ela quer se mover com o envolvido, quer se mover com o criminoso. Ela quer dar a bandida, um misturado gostoso. Tchau, tchau, quarteira aqui, ó, no banco dos criminosos. Joga, tchau, quarteira aqui, ó, no banco dos criminosos. Deixa ela, deixa ela vim sarrando, passa a tchecana e malandro vai. Deixa ela vim sarrando, passa a tchecana e malandro vai. Opa, o céu vai zampar gostoso, o baquim vai quecar gostoso. Vai rebolar gostoso e fala seu calibra com seu. Bate o pedro e fala, você já tinha os quatro meses que vai ficar, vai ficar futeu. Porra, ai que lhe tal, hehehe. A chuteca do envolvido é pra bandida escutar a criminosa e as bandida. Quero vinte e treino, é menor, é menor. O cara que mais estoura música na internet, né?